A população pode ajuizar uma ação diretamente nos juizados especiais até 20 salários mínimos, sem a necessidade de advogado, e através de advogado até 40 salários mínimos. Basta dirigir ao juizado de sua comarca, de sua cidade, em todas as áreas cíveis e da fazenda pública atualmente. O criminal necessita sempre de advogado.